A primeira parte do caminho para a conquista da Copa do Mundo de 2014 já está definida. A FIFA sorteou nesta sexta-feira os grupos do Mundial. Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima foram os apresentadores da festa, que começou com uma homenagem a Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que morreu na quinta-feira. Alcione e Emicida foram as primeiras atrações musicais a se apresentarem. Fizeram uma dobradinha de samba e rap. Em seguida, já com o presidente Josef Blatter e a presidenta Dilma Rousseff no palco, houve um minuto de silêncio a Mandela, dando sequência às homenagens. Depois da chegada da Taça da Copa, trazida pelo técnico da Espanha Vicente Del Bosque, foi a vez de Vanessa D'Amato e Alexandre Pires subirem ao palco. Ronaldo Fenômeno, que ainda é o maior artilheiro da história dos mundiais e também é membro do comitê organizador local, foi chamado para um rápido discurso, onde salientou que fazer gols foi mais fácil comparado a organizar a Copa. Participando do sorteio como convidado, Belé teve a chance de demonstrar confiança no Brasil. Disse que não quer que seus filhos o vejam chorando com o Brasil perdendo a Copa. Só depois de aproximadamente uma hora de festa, que o sorteio começou. Gígia, Cafu, Canavarro, Hierro, Kempis, Zidane e Geoff Rusty foram chamados para sortear as bolinhas. E aí, a primeira fase da Copa se definiu. Todos já sabem quem vão se enfrentar. Agora é só esperar a abertura da Copa, que será no dia 12 de junho, na Arena Corinthians em São Paulo, com o duelo Brasil e Groácia.